E aí gente, bom dia, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta com mais um quadro business.com Você lembra que domingo passado a gente falou um pouquinho de hub Que é onde você quer que o seu cliente passe mais tempo interagindo com a marca Onde você tem mais tempo para dedicar e colocar informações importantes Que vão inspirar ele a ser seu fã, a conhecer e querer se relacionar mais com você e com sua marca Falamos também dos ativadores, que são aquelas mídias sociais que você utiliza para inspirar essas pessoas a chegarem até o teu hub Utilizando links, boas manchetes, uma coisa legal que isso tem muito a ver e parece muito com o mundo offline Quando você escreve algo no Facebook ou escreve algo principalmente no Twitter que tem 140 caracteres Falar por manchetes é muito importante Ou seja, a manchete tem que ser muito boa porque você tem um curto espaço Então, cuide muito bem do que você vai colocar porque aquilo pode inspirar as pessoas a seguirem aquele link e chegarem até o teu hub Tudo isso que a gente está falando vem com o advento de uma nova era do marketing Que é muito mais um marketing de troca de experiências com o cliente Permitindo ele conversar e interagir com a marca Do que um marketing como se fazia até um tempo atrás Que é colocar um alvo na cabeça do cliente e mirar e bombardear ele de informações As pessoas já não tem mais paciência para isso, já não acreditam tanto em propaganda como acreditavam antes Hoje elas confiam muito mais nos reviews, ou seja, nas opiniões de pessoas Sejam até pessoas não conhecidas, mas que já adquiriram aquele produto, que já conhecem aquela marca Então, o que a empresa precisa investir hoje é numa boa relação online com as pessoas Mas também não esquecer do offline, porque essa reputação, ela se estende até o online Ter uma boa reputação offline, é claro que vai ajudar numa boa reputação no online Essa reputação vai atrair cada vez mais relacionamentos Então, esse novo marketing trabalha com base principalmente num bom conteúdo Esse conteúdo gera relevância, faz com que as pessoas te acompanhem, te sigam Queiram estar sempre sabendo sobre o que você está escrevendo, porque é bacana Segue também um bom planejamento de atuação nas mídias sociais Porque quanto melhor você atua nas mídias sociais, mais as pessoas vão participar E isso também ajuda na relevância de você ser conhecido E também um outro ponto que é a otimização do seu conteúdo Então, é isso aí por hoje, a gente vai seguindo ainda mais um pouco Esse assunto é muito extenso, então continue participando Manda Twitter com dúvidas, informações e trocando experiências E domingo que vem a gente volta com mais um business.com Trazendo uau para inspirar você e seu negócio Valeu, domingo que vem a gente se vê